Primeiro ano de sucesso, trabalhando com paixão Pra botar tropa na pista, com bate-bolão Respeita a turma do Detona, só pitbull preparado Defendendo os componentes dentro e fora do quadrado Acende o pavio, os fogos vai explodir Quero ver geral gritar que o Detona tá aí Tropa do Maicão e do Juarez Pra quem pensou que nó né vim, tamo aí cadê vocês? Quer tentar, então pode vir, que o mano é disposição Quero ver tu aturar os pitbull do Maicão Quer tentar, então pode vir, tenta a sorte de vocês Quero ver tu aturar os pitbull do Juarez Quer tentar, então pode vir, que o mano é disposição Quero ver tu aturar os pitbull do Maicão Quer tentar então pode vir, tenta a sorte de vocês Quero ver tu aturar os pitibus do Juarez Primeiro ano de sucesso, trabalhando com paixão Pra botar tropa na pista, com bate-bolão Respeita a turma do Detona, só pitibus preparado Defendendo os componentes dentro e fora do quadrado Acende o pavio, os fogos vai explodir Quero ver geral gritar que o Detona tá aí Tropa do Maicão e do Juarez Pra quem pensou que nó não é vim, tamo aí cadê vocês? Quer tentar então pode vir, que o mano é disposição Quer tentar então pode vir, que o mano é disposição Quero ver tu aturar os pitibus do Maicão Quer tentar então pode vir, tenta a sorte de vocês Quero ver tu aturar os pitibus do Juarez Quer tentar então pode vir, que o mano é disposição Quero ver tu aturar os pitibus do Maicão Quer tentar então pode vir, tenta a sorte de vocês Quero ver tu aturar os pitibus do Juarez O que é isso? O que é isso? Obrigado por ver o juarez